Uma canoa, canoa, varando a manhã de norte a sul Deusa da lenda na proa, levanta uma tocha na mão Todos os homens do mundo voltaram seus olhos naquela direção Sentisse o gosto do vento cantando nos vidros o nome doce da cunha Mais até, E aí Mais até, E aí Mais até, E aí Manhã Tã Manhã Tã, Manhã Tã Manhã Tã, Manhã Tã Manhã Tã, Manhã Tã Manhã Tã Um remoinho de dinheiro Vai o mundo inteiro, um leve, leve atam E aqui dançam guerras No meio da paz, das moradas de amor Ah, pra onde vai quando for Essa imensa alegria, toda essa exaltação A solidão, multidão, que mina bonita Mordendo a polpa da maçã Manhã tá, manhã tá Manhã tá, manhã tá Manhã tá, manhã tá Manhã tá Manhã tá, manhã tá Manhã tá, manhã tá Manhã tá, manhã tá Manhã tá Música Música Manhatã, Manhatã, Manhatã Manhatã, Manhatã, Manhatã Uma canoa, canoa, varando a manhã de norte a sul Deusa da lenda na proa, levantando a tocha do mar Todos os homens do mundo voltaram seus olhos naquela direção Sente-se o gosto do vento cantando nos livros o nome doce da cunhão Mãe na terra, mãe na terra, mãe na terra, mãe na terra Mãe na terra, mãe na terra, mãe na terra